Quero me quebrar, se eu me não sei lá, é papo de um bem e pé, quero me quebrar, se eu me não sei lá, é papo de um bem e pé, quero me quebrar, se eu me não sei lá, é papo de um bem e pé, quero me quebrar, se eu me não sei lá, é papo de um bem e pé, quero me quebrar, se eu me não sei lá, é papo de um bem e pé, quero me quebrar, se eu me não sei lá, é papo de um bem e pé. Quero me quebrar Estrabe no céu É papuxo, baby Quero me quebrar Estrabe no céu É papuxo, baby Quero me quebrar Estrabe no céu É papuxo, baby Quero me quebrar